Como é o nome do tio? Ou vai deu? Vanil, o nome do tio? O nome do tio? O nome do tio? Gentil! Deixa eu ver aqui qual que é o mais careca É ponto dos meninos! Obrigado, dois a um, dois a um Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero O tio que tem a maior barriga de chope da festa, vamos lá O tio que tem a maior barriga de chope Tá chegando, tá chegando Você já é o concur nessa daí Vem cá, é das meninas aqui, dos meninos aqui Aqui, olha lá, quem ganhou? Quem ganhou? O Pelo Vamos medir as barrigas, vamos lá Um palmo Dois palmos Três palmos E quase quatro palmos O concorrente é bom, concorrente é bom O concorrente mais aqui é o concurso Olha lá Um palmo Dois palmos Três palmos Quatro palmos Um quilômetro Um quilômetro e meio É ponto dos meninos! Agora vai valer vinte pontos Tá empatado, né? Dois a dois É isso? Agora quem ganhar, ganha todas Eu quero que vocês tragam a atenção Eu quero, eu quero, eu quero O que, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero O que, eu quero, eu quero Eu quero que vocês tragam pra mim O casal mais simpático da festa Só vale um de cada equipe Só vale um de cada equipe Aí é das meninas É das meninas ou dos meninos? É dos meninos? Não, o menino pegou O menino pegou Vem cá, vem cá Do lado de cá Você é das meninas, né? Já deu pra anotar O tio senta A tia fica de pé O tio senta Agora é que eu quero ver Agora é que eu quero ver Qual é o nome do tio? Neto E a tia? China São casados? Não Namorados? Irmãos? Bom, então o irmão também tem uma cumplicidade muito grande É capaz de vocês perderem, hein? Bom, né, nesse tempo todo que vocês são irmãos Alguma vez você já ajudou ele a se produzir Pra sair na rua, bem bonito? Já Já? Isso é que é irmã, hein? Ei, garoto Tá disposto a fazer de tudo Pros meninos ganharem 20 pontos? Claro Tá disposto? Uma salva de palmas pro tio Aí, rapaz, olha aí De repente vocês ganham Como é o nome do tio? Anderson E a tia? Minha mulher São casados? Todos Quantos anos? Dois meses Dois meses Não vai ter chance Não vai ter chance Eles são irmãos aqui no mínimo Ah, bom, não vou falar É desagradável É um bom tempo já, né? Mais de 20 anos Quase isso Bom, nesses três meses Dois meses Bom, você ainda não teve oportunidade pra produzir E pra sair bonito na rua, né? Acredito que desproduziu várias vezes Dois meses, hein? Brincadeira, hein? Tá disposto a fazer de tudo Pros meninos ganharem 20 pontos? Tô Uma salva de palmas aí pro tio Legal Porque agora a criançada tem que ser esperta Eu quero, eu quero, eu quero O que? O que? O que? O que? Eu quero, eu quero, eu quero O que? O que? O que? Eu quero que vocês tragam pra mim aqui Tudo o que uma mulher usa pra ficar bonita Bolsa, brinco, tiara, batom E as tias vão produzir os tios E a melhor produção vai ganhar 20 pontos Agora é que eu quero ver A melhor produção Vocês tem? Vocês tem dois minutos pra produzir Dois minutos Dois minutos pra produzir Agora cuidado com coisinhas pequenas pra não perder, tá? Tiara Olha lá Cuidado com tiara, batom Bolsa Quero ver a melhor produção É Ricardo já passou por isso, né Ricardo? Diz que ele levou seis meses pra recuperar a boa reputação dele Olha lá A melhor produção vai ganhar 20 pontos Capricha, quanto mais borrado ficar, fica mais legal Olha lá Agora é que eu quero ver Agora é que eu quero ver E aí, meu amiguinho Tudo jóia? Let's go Agora é que eu quero ver Tá passando o tempo Tá passando o tempo Capricha aí Isso Capricha na produção Olha lá Tá passando o tempo Eu vou fazer a contagem regressiva Eu vou fazer a contagem regressiva Cadê a bolsa pra ele? Cadê a bolsa pra ele? Bolsa Aí Uma bolsinha Tá bom Tá bom Atenção que eu vou apitar Eu vou apitar Tá acabando o tempo, hein? Aqui já terminou? Ganhou Já terminou a tensão? Um, dois, três e Vamos lá Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Acabou Acabou o tempo Acabou os dois de pé Os dois de pé Criançada, bem pra trás agora Bem pra trás Acabou o tempo Ah, caiu 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 Põe porque caiu Tá bom Pode pôr Caiu Vem cá, vem cá Aqui do meu lado Vem aqui do meu lado Vem aqui do meu lado Bom, gente Nós trouxemos aqui Pro aniversário Do César e da Thaís Duas modelos De fama Internacional Aqui Eu tenho aqui Bom, deixa eu começar Que essa aqui Mais parecida Com a Sílvia Pfeiffer Qual o nominho da modelo? Sílvia Sílvia É a própria Quantos aninhos tem a Sílvia? Dezessete Dezessete aninhos Qual o número do sapatinho da Sílvia? 42 Ô louco Modelo do pé grande, rapaz É modelo e manequim, né, Sílvia? Isso E qual a casa noturna que a Sílvia desfila? Casa da Bruxa Casa da Bruxa Uma salva de palmas pra Sílvia Agora aqui do meu lado Mais parecida com a Vera Fischer É a cara da Vera Fischer Qual o nominho da modelo? Kelly Kelly Quantos aninhos tem a Kelly? É uma menininha aí, né, um brotinho Qual o número do sapatinho da Kelly? 35 35 É um pezinho delicado É, olha Aqui tá mais modelo, hein? E qual a casa noturna que a Kelly desfila? Samanta Samanta É nome de casa gay isso aí Criançada Criançada agora encosta aqui Criançada vem pra cá Deixa aqui um espaço legal Isso Um espaço bem legal Os meninos podem ficar pro lado de cá Uma boa Atenção Atenção Porque agora aquela que desfila melhor aqui Vai dar 20 pontos pra sua equipe Começando na passarela A sensualidade Todo mundo acompanhando nas palminhas Que é a música da Gretchen Vamos lá, sim Muito boa Sílvia Silvia Piri, 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 piri аяfo E uma salva e palma, Francisco Agora Agora eu quero ouvir Na passarela A sensualidade De Kelly Olha, eu esperava mais daquele Esperava muito mais daquele Silvia foi bem mais modelo na passarela Mas agora vocês vão escolher por palmas A melhor modelo da noite de hoje As palmas de vocês Pra Silvia Já pensou que sucesso, meu? Você já é rico? Não Porque não quer Já vi três meses de casada Ele tá na tempo, né? As palmas pra Kelly Mas agora em passarela Silvia Kelly Seu gentil, vem cá, seu gentil Faça o favor Vou pedir a opinião de quem entende de mulher É pai, é pai Ele vai achar o que é pai Ah, é pai? Calma, depois eu peço a opinião de outro Seu gentil A Kelly ou a Silvia? A Silvia Vai pra lá Vai pra lá O senhor tá me enrolando Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Ah é, deixa eu ver alguém que não é parente Quem que não é você? Você, você, você Isso, tem uma cara de quem não perdoa nada Vem cá Chega aí Vem cá Companheiro Na sua opinião É a Kelly ou a Silvia A Silvia Dois votos pra Silvia Dois votos pra Silvia Quantos anos você tem? Deixa eu ver aqui Você, quantos anos você tem? Vai lá, vai lá Quantos anos você tem? Quatorze Quatorze anos? Como é seu nome? Eduardo Eduardo, eu não vou perguntar pra você Porque quatorze anos caiu na rede é fecha Deixa quieto Então é Vitória das Meninas Agora Tira tudo Se não acostuma É um perigo isso daí Agora você não quer Não sei O problema é seu Agora Cadê o pessoal daí Que eu não tô vendo? Cadê? Vamos lá E solta que a mão vai sozinha E o Farofim e a Paísca Estão dizendo Tchau Turminha E a festa continua Criançada Pode brincar Pode comer docinha Tomar refrigerante Que daqui a pouquinho Vão cantar os parabéns Tá legal? Tchau turma Valeu Tchau turma Tchau E aí São meus participantes Tchau Tchau Parabéns pra você, nessa casa querida, Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa casa querida, Muita felicidade, muitos anos de vida, É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 ... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Mandando um beijo para o titio. Mandando um beijo para o titio. Mandando um beijando.